A gente volta de boca cheia, mas vale a pena, porque o pastelzinho do filé do Zezé tem de camarão, tem de carne, tem de queijo, é um espetáculo. Estou conversando com o Tiago Bonfim, que é o presidente da UAB. Quando nós terminamos o primeiro bloco, Tiago, eu dizia das demandas da sociedade em relação à UAB e às vezes tiram o gestor de uma trajetória que ele imaginava ser apenas para cuidar do advogado em todas as suas reivindicações, em todas as suas defesas, mas não é, porque a sociedade se acostumou a ver e saber que se pedir a UAB, a UAB entra. Se pedir a UAB para levantar uma bandeira, uma bandeira de luta, uma bandeira boa, como foi o caso, por exemplo, da contracorrupção eleitoral e por aí vai, ela levanta a bandeira e vai lá. Então, conta para nós como foi essa parte da sua experiência. Geraldo, como eu dizia, a UAB tem essa dupla missão, não é? Uma missão interna, uma missão de olhar para a classe, de fomentar o exercício da advocacia, proteger o advogado, lutar pelas suas prerrogativas, ampliar o seu mercado de trabalho, enfim, e uma missão externa perante a sociedade. Tão importante quanto, tão importante quanto, não é? Na verdade, acho que o grande desafio de todo o presidente da UAB é justamente tentar encontrar esse equilíbrio, nem optando só por um caminho, nem optando só por outro, não é? Agora, são situações que são extremamente dinâmicas, extremamente dinâmicas, tanto as demandas da sociedade quanto as demandas do próprio advogado. Claro. Porque, hoje em dia, nós estamos num processo de avanços tecnológicos, num processo de avanços sociais, em que as necessidades do ser humano e as necessidades pessoais e profissionais, elas surgem a cada dia e vão exigindo que as situações se adequem para tratar dessas necessidades. Então, às vezes, você, numa campanha, não tem nem como prever um problema que vai acontecer, porque aquele problema é fruto de uma realidade nova, enfim. Então, como eu disse, nós temos diversas situações que surgiram para nós e que nós precisamos, tivemos que nos debruçar sobre elas. Por exemplo, a UAB, em 2013, ainda no governo anterior, precisou ingressar com uma ação civil pública para que o governo do Estado fosse obrigado a fornecer kits escolares para os alunos da rede pública municipal que estavam escrevendo em papel de saco de pão, enfim. Isso ainda sob a égide do governo anterior. Então, são demandas que o problema surge e você tem que agir. E aquilo que eu acho interessante, isso é aquilo que a própria sociedade talvez não soubesse que a UAB poderia entrar nesse processo e a UAB poderia. É isso que eu digo, o conhecimento da UAB como entidade de defesa do povo, ela ficou muito misturada até com as ações do próprio Ministério Público. Isso. Não é verdade? Isso. Na verdade, o Ministério Público tem umas ações muito bem definidas e tal. Lógico, é outra história. E somos parceiros do Ministério Público. Mas, como você falou, a ação civil pública, que é uma ação que o Ministério Público tem essa legitimidade e alguns outros órgãos, a UAB passou a ser uma das entidades reconhecidas pelo Supremo como entidade que tem legitimidade para propor essa ação. Essa que eu acabei de mencionar a você foi a primeira ação civil pública proposta pela UAB Alagoas. Foi essa na nossa gestão. Então, tivemos outro caso também emblemático na época da greve dos bancários, não essa última, anterior, ainda em 2013, em que nós fomos procurados pela Associação Comercial, por diversos setores produtivos do Estado, nos pedindo que intermediássemos uma reunião com o comando de greve, para tentar administrar e tentar viabilizar algumas situações específicas, principalmente em relação ao porto de Maceió, que a época, diversos navios que não estavam conseguindo descarregar, porque você precisava do dinheiro à vista para fazer o pagamento e você não conseguia fazer a provisão de saque porque o banco estava fechado. Enfim, uma série de situações que acabam refletindo na sociedade. E aí nós tivemos que agir. A nossa Comissão de Direitos Sociais, que também faz um trabalho espetacular, junto às populações carentes da nossa cidade e do nosso Estado, a Comissão de Direitos Humanos, que é muito bem presidida pelo doutor Daniel Nunes, inclusive uma comissão que também, nessa gestão, tem essa marca do equilíbrio, da serenidade, fora dos holofotes, sem querer promoção. Enfim, então são demandas que vão surgindo e que você tem que lidar com elas. Por exemplo, fizemos uma parceria com os promotores daquele evento Coliseu, para que fizéssemos uma alusão à prática do esporte como uma das formas de o jovem sair da droga, sair do vício. A época, inclusive, a campanha foi chamada de nocauteando as drogas. Então são ações dessa natureza, Geraldo, que nos enchem de orgulho por sabermos que nós, dentro naturalmente das nossas limitações, dentro das nossas falhas que vão existir sempre, que nós podemos atender as demandas sociais sem ouvidar das demandas dos advogados. Sem dúvida alguma. Principal a demanda dos advogados. Mas esses próprios advogados começam a ter até uma formação cívica muito boa, na medida em que eles absorvem... Também cobram da OAB, também atuação no seio social. Exatamente. Então eles começam a ter uma visão da sociedade diferenciada, porque é a organização deles, é a sociedade deles que está mostrando o que é que a sociedade como um todo está pedindo. Nós temos até alguns exemplos de situações que ficam ali no limite entre a atuação para o advogado, a atuação para a sociedade. Por exemplo, estamos fazendo agora, pelo segundo ano consecutivo, a campanha de vacinação contra a gripe para os advogados. O Conselho Federal da OAB, em parceria com as caixas de assistência dos advogados, o Conselho Federal adquiriu uma série de doses da vacina contra a gripe e está enviando para as seccionais, para os estados, para que os advogados em cada estado sejam imunizados. No ano passado, nós recebemos aqui mais de 40 mil doses. Muito bom. Não é? Muito bom. Muito bom. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo uma época que há muito tempo não se vivia nesse país. Eu diria que é uma época que caminha gradativamente, eu espero que não aconteça, mas caminha gradativamente para um caos que é um caos econômico, um caos político, um caos de falta de credibilidade nos governantes, sobretudo nos federais, nos políticos de um modo geral. Enfim, é uma situação terrível. Eu que vivi todas as fases dessa nossa república, eu nasci em 1938, portanto, naquela época, Getúlio Vargas ainda era ditador. Já nasceu no Estado Novo, né? Já nasci no Estado Novo, vi o final da guerra, vi entrar novamente a democracia, vi Getúlio voltar nos braços do povo, um ex-ditador de 15 anos, entrar democraticamente nos braços do povo e acabar dando um tiro no ouvido. Eu vi, 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 vi a revolução, vi tudo isso acontecer e estou vendo agora uma degradação moral e corruptiva desse país incrível. E aí eu pergunto a você, como é que você, Tiago Bonfim, advogado, e você, Tiago Bonfim, presidente da OAB, enxergam esse status quo? Bom, Geraldo, veja só, eu compartilho, acho que como qualquer cidadão brasileiro, dessas suas posições, das suas indignações, mas eu sempre, como tudo na minha vida, procuro ver todas as vertentes, não é? É como aquela história do sujeito que vê um copo d'água pela metade e ele tem que ver não só a metade de água que já acabou, como a metade de água que ainda tem. Ainda tem. Não tem atendido. Muito bonito isso. Então, o que é que acontece? A gente também tem que, por um lado, ao mesmo tempo em que nós nos sentimos indignados, e essa indignação tem que ser sempre permanente, porque é ela que nos move a manter esse sentimento cívico sempre presente, mas nós temos que observar também que muitos desses escândalos, dessas denúncias, dessas situações todas que nos angustiam, são fruto da atuação firme, decente e honesta das instituições do nosso país. Não tenha dúvida. E quando eu digo as instituições, eu estou me referindo também à imprensa. Sem dúvida. Que presta uma grande contribuição à nação. E às vezes não. Às vezes não. Então, veja, é muito importante a gente perceber que essa nossa nova realidade é uma realidade em que muita coisa que nós nunca imaginamos que pudesse acontecer está acontecendo, porque também muitos órgãos estão funcionando, cumprindo o seu papel, exercendo a sua atuação. Não entende. E o que não quer, veja, são coisas distintas. Claro. Você, ao mesmo, só para tentar me fazer entender, o que eu estou querendo dizer é que o grau de indignação que nós eventualmente tenhamos e que deve sempre existir, ele não pode servir como um elemento desmotivador. Perfeito. Muito pelo contrário. O grau de indignação deve fazer com que nós busquemos sempre sanar essas falhas, suprir esses defeitos, evitar que isso aconteça, mas ao mesmo tempo reconhecer que tudo isso está vindo à tona por conta de um compromisso cívico que todos nós brasileiros temos. Esse próprio sentimento de indignação é uma prova do grau de politização e de civismo que o povo brasileiro está começando a experimentar. Ainda ontem eu assisti a uma entrevista do ministro da Justiça, o Cardoso, onde perguntavam a ele se ele tinha influência sobre as ações da Polícia Federal. Ele disse, eu sou ministro da Justiça. Não tenho nenhuma ação, eu só posso ter ação sobre a Polícia Federal se ela começar a cometer arbitrariedades por aí. Mas se eu tiver alguma ação a favor dela, o que eu iria fazer? Eu sou governo, iria pedir para não fazer, iria dizer para não fazer e tudo está sendo feito do modo que tem que ser feito. É, é como eu estou dizendo, Geraldo. Não estou dizendo aqui que nós temos que ficar tranquilos e que temos que comemorar, muito pelo contrário, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Agora, justamente, a história nos mostra isso, no mundo inteiro, em momentos de crise é que surgem as grandes oportunidades, oportunidades para que nós nos redefinamos enquanto país, enquanto povo, enquanto cidadãos, enquanto instituições. Então, acho que devemos sempre nos indignar, um sentimento de indignação deve ser sempre permanente, esse sentimento de inquietude, enfim. Agora, não ao ponto de nos desmotivar, jamais. Tiago. Não podia terminar sem lhe perguntar. Apesar de você não ser candidato à reeleição, tem candidato? O seu grupo tem candidato? Quem é? Veja, hoje nós temos uma discussão interna que está convergindo praticamente para a definição, nesse momento de pré-candidatura, porque ainda não estamos no período eleitoral, da nossa conselheira federal, Fernanda Marinella, que é uma pessoa extremamente competente, uma advogada militante, uma professora conhecida, uma pessoa que tem uma grande contribuição à OAB enquanto instituição. Inclusive, atualmente, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal. Confirmada essa situação, fica o nosso convite para que você atraga o nosso programa. Como vou convidar os outros candidatos. Isso, você não convida, você é intima. Você manda aqui. Você é intima, é uma obrigação nossa. Eu convido até sem graça, porque eu digo, você não precisa de convite para vir aqui. Está vendo só? Está bom. Muito obrigado por ter vindo. Ok, amigo. Sempre um prazer, sempre à sua disposição. E vamos ver se quando deixar a presidência, retorno aqui para a gente ter uma conversa mais leve, mais tranquila. Com certeza. Você sempre será, agora vou dizer, você sempre será intimado para os grandes problemas a serem discutidos, onde a presença de um bom advogado seja necessária. Obrigado, amigo. Sempre um prazer. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser. Com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer e quando ele manda dizer que quer, encontro marcado, gente. É ele que manda. Obrigado.